e hoje eu vou concluir uma série de três vídeos falando sobre processamento de transações e eu tô bem feliz porque tá chovendo talvez você escute aí no fundo um barulhinho de chuva acompanhando o vídeo eu sou André e a gente essa esse vídeo faz parte dos vídeos de uma disciplina de bancos de dados que eu tô dando na Unicamp e ele começou com uma série de essa parte específica de processamento de transações começou com uma série em que esse vídeo é o terceiro eu recomendo que você assista os anteriores antes desse nos vídeos anteriores eu falei sobre o que que é o conceito de transação não é mostrei a questão da transação e como isso afeta a questão do processamento em disco quando você tenta por exemplo colocar coisas acontecendo em paralelo quais são os problemas que podem surgir né E aí a gente então é isso foi o primeiro vídeo né a gente fala dos problemas e aí no segundo vídeo a gente começou a tentar mapear exatamente que problema são esse né o que que é é prevista né que são desejáveis em um banco de dados e eu falei que quem não sabe acid não sabe banco de dados é muito importante vocês vejam esse vídeo se vocês não assistiram então a gente começou a ver algumas características que a gente poderia que eram desejáveis no plano que a gente poderia colocar para tornar o plano para atender essas essas demandas do acid né e uma delas que a gente falou foi o plano serializável que era um equivalente ao plano serial a gente começou a estudar exatamente isso né a gente falou que o plano serial é aquele que as coisas acontecem em série primeiro tudo de uma transação depois tudo da outra isso seria realizável é um carinha aquele equivalente ao serial né então a gente começou a tentar entender as características desse plano serializável né e a gente viu que se a gente construir um grafo de precedência a gente consegue então é perceber quando o plano não é ser realizado tá certo só que o grafo de precedência que é o que a gente viu no vídeo passado ele fala para a gente que um plano não é ser realizável depois que o plano já aconteceu né aqui eu queria chamar atenção de uma coisa que eu acho que eu esqueci de chamar atenção nos vídeos anteriores certo porque teve um aluno que me perguntou assim olha André eu posso preparar o grafo de precedência né que seria esse e ele e perceber antecipadamente o problema e evitar de fazer o plano assim a questão é que na prática a gente não constrói o plano antes certo esse plano ele dá a ideia que foi um negócio todo planejado antes depois tudo tá planejado o banco de dados vai lá e executa mas não é assim que funciona o que vai acontecendo é que esse plano ele vai sendo formado durante o processo porque as aplicações vão pedindo as coisas e na medida que as aplicações pedem o banco de dados vai montando esse plano então na verdade o grafo de precedência é só um instrumento para a gente entender o problema não é mas quando você percebe isso aí se você usasse o grafo de precedência quando você percebesse o problema ele já teria acontecido porque o plano está sendo construído tá certo então a nossa meta na verdade vai ser evitar que esses problemas aconteçam então eu vou dar para vocês mais instrumentos para a gente trabalhar sobre isso primeiro é a gente tem uma métrica para medir se um plano ele é equivalente a outro plano né a gente tem técnicas de equivalência é que vão servir para a gente verificar se um plano que a gente está construindo é equivalente a um plano serial e portanto ele é serializável né tem duas técnicas para a gente ver isso uma é um são planos conflito equivalência uma técnica e a outra técnica equivalência por visão então a equivalência então vai servir para eu ver se um plano que eu tenho qualquer pode ser equivalente certo é a gente vai dizer que dois planos são conflito equivalentes é em que em que situação note plano conflito equivalente é uma técnica de verificar equivalência nem todo plano equivalente é conflito equivalente certo é então a gente diz que o plano é conflito equivalente quando a ordem das operações conflitantes for a mesma em ambos vocês lembram das operações conflitantes o conceito que a gente deu lá atrás então são quando eu tenho duas transações elas fazem operações sobre o mesmo item e pelo menos uma das duas é de gravação então isso torna as operações conflitantes certo e aí se eu consegui garantir que no plano está certo a ordem em que essas operações se encontram entre si é a mesma que elas se encontrariam em algum plano serial certo então em algum outro plano que nesse caso o meu comparativo é um plano serial então a gente pode dizer que ela é conflito equivalente então exatamente isso eu uso essa ferramenta de testar conflito equivalente para ver se o plano é conflito equivalente a um serial então o plano conflito equivalente é dados imagina dois planos se a ordem das operações conflitantes for a mesma eles são conflito equivalente e aí se eu pegar um plano que eu tenho e fizer esse teste com um plano serial ele é conflito serializável porque ele é conflito equivalente a um plano serial então vamos fazer o teste aqui para ver o que seria um plano conflito equivalente tá certo? bom então eu tenho dois planos aqui por acaso esse segundo plano da esquerda é serial porque é sempre o que eu quero comparar mas podia ser qualquer outro vamos comparar com o serial então a gente vai então mapear quem são as operações que estão conflitantes certo? então vamos lá vocês concordam comigo que esse X leitura de X da transação 1 e gravação de X da transação 2 elas são conflitantes? porque ambas estão atuando sobre X e pelo menos uma delas estão em transações diferentes e pelo menos uma delas é de gravação então elas são conflitantes no plano que está à direita elas também estão na mesma ordem certo? ler primeiro gravar depois então nesse momento por enquanto eles são conflito equivalente agora vamos ver a próxima vocês concordam comigo que esse gravar e ler também são operações conflitantes porque são sobre o mesmo item e pelo menos uma delas é de gravação e estão em transações diferentes e aí se você observar à esquerda vem o gravar primeiro e ler depois à direita também então até agora até agora eles continuam sendo conflito equivalentes aí agora vamos ver as duas operações de gravar então você concorda comigo que eu tenho duas operações de gravar sobre X uma que está em T1 e a outra que está em T2 certo? então elas são conflitantes e você vai reparar que tanto à esquerda quanto à direita elas estão na mesma ordem então esse plano não tem mais além dessas três que eu acabei de mostrar para vocês eu não tenho mais nenhuma operação conflitante como eu mapeei todas as operações conflitantes e verifiquei que a ordem é a mesma esses dois planos são conflito equivalentes como o plano da esquerda ele é serial então o plano da direita é conflito equivalente a um plano serial certo? portanto ele é um plano serializável seguiu a ideia? então vamos lá eu vou repassar de novo o plano da esquerda é conflito equivalente ao plano da direita seja eles que plano fossem não necessariamente serial dois planos então eu verifiquei que o plano da esquerda é conflito equivalente ao plano da direita bom esse é o ponto número um ponto número dois como o plano da esquerda é serial o plano da direita é conflito equivalente a um plano serial portanto ele é um plano conflito serializável certo? bom agora vamos testar esse outro aqui vamos ver se esse outro passa no nosso teste porque a gente já fez um grafo de precedência dele lembra? e não deu certo deu ciclo então teoricamente não deveria passar nesse teste vamos ver se é verdade então eu tenho uma operação de leitura em x e gravação em x e nos dois estão na mesma ordem concorda? então até agora ele passou no teste elas são conflitantes estão na mesma ordem agora vamos ver a próxima gravar x e ler x no plano da esquerda o gravar de t1 vem antes do ler de t2 no plano da direita o gravar de t1 vem depois do ler de t2 então eles não estão na mesma ordem portanto esse é um plano não é um plano conflito serializável porque ele não é conflito equivalente ao serial então ele não é conflito serializável é claro que eu poderia testar eu deveria testar não só com esse mas eu deveria testar com o outro serial também que é invertido certo? que tudo do t2 acontece antes de tudo do t1 né? pra fechar todo o escopo você pode fazer isso em casa não é pra entregar essa tarefa mas você pode fazer isso em casa pra verificar e você vai ver que ele também não vai ser equivalente tá certo? tem mais uma essa terceira operação não faz diferença ela tá na ordem correta mas ele já deixou de ser conflito serializável por causa do conflito anterior tá certo? bom então a gente viu o que que é um plano conflito serializável por quando a gente faz equivalência por conflito certo? a gente também tem um outro tipo de equivalência que se chama equivalência divisão certo? e eu vou mostrar mais pra frente que deixa eu ver se eu acho o gráfico é a equivalência divisão que é aqui tem um conjunto né de é um diagrama muito interessante que eu gosto de mostrar aqui peraí opa então esse diagrama ele é muito interessante porque ele mostra o seguinte é daqui a pouco eu volto lá pra equivalência por visão só pra você entender onde é que eu tô então aqui ele mostra todos os possíveis planos que você poderia construir certo? então ok aí dentro desse conjunto de planos eu não sei se vocês lembram mas eu mostrei no vídeo anterior que existe um subconjunto deles que é recuperável né que é restaurável né eu mostrei lá no vídeo anterior se você não lembra assiste o vídeo anterior e aí eu mostrei que um subconjunto dos planos restauráveis são aqueles que são livres de cascata né e tem um subconjunto mais estrito ainda que eu não lembro se eu mostrei que é chamado estrito eu acho que eu vou mostrar no próximo vídeo é aí eu tenho um outro uma outra classificação que são aqueles planos conflitos serializáveis que eu acabei de mostrar tá vendo então ele também é um subconjunto de todos os possíveis planos mas ele é ortogonal aos planos recuperáveis tá vendo então vai ter uma interseção ali desejável que são planos recuperáveis e conflitos serializáveis e aí tem essa técnica de serialização por visão que ela é uma técnica que também me garante equivalência só que ela pega um conjunto mais amplo de planos ou seja alguns planos que não dá pra classificar como conflito serializável você consegue classificar como equivalente por visão tá e é isso que a gente vai ver agora então esse equivalente por visão ele é um pouco mais amplo tá em termos de é então vamos lá o que que são dois planos que tem equivalência por visão se eles possuem as mesmas transações e operações isso também vale pro outro tá certo então o plano tem que ter as mesmas operações que as transações né as mesmas transações e operações dos dois planos que eu tô comparando ok então aí eu digo assim olha se num plano S que eu tô tomando como base a um read X na transação 1 na transação I que seja o valor original ou seja esse S que ele tá lendo nunca foi mudado é o valor original ou é ou gravado por um write J em TJ o mesmo acontece em S linha então olha só é TI leu certo se TI leu o valor original na outra no plano equivalente TI teria que ler o valor original se TI leu o valor gravado por TJ no plano equivalente o TI teria que ter lido o valor gravado por TJ certo e a outra regra é no plano S se a gravação de Y é a última operação certo em Y a gravar na transação TK o mesmo acontece com S linha então eu acho que olhando um exemplo a gente consegue entender melhor isso tá vamos aplicar uma equivalência por visão aqui deveria funcionar já que ela pega esse conjunto e um conjunto mais amplo então a gente olha um ler X e se pergunta assim esse ler X leu o valor original de X leu porque não teve nada antes disso então no outro plano também ele leu o valor original de X aí eu vou pensar aqui olha eu vou seguindo aqui nesse outro caso nesse outro ler X ele leu um valor que foi antes gravado T2 leu um valor que foi antes gravado por T1 acontece a mesma coisa nas duas então ainda está a equivalência por visão agora vamos olhar a gravação de X na esquerda essa gravação de X é a última que aconteceu na transação na direita também então por enquanto a equivalência por visão nessa equivalência por visão eu também vou olhar esses caretas aqui eu também vou dar uma olhada no Y porque o Y também está aplicado então o Y aqui ele leu o valor original a direita também leu o valor original no Y aqui esse foi o último valor gravado aqui também foi o último valor gravado então eles são equivalentes por visão tá certo se você tentasse validar esse plano como equivalente por visão você ia ver que não ia dar equivalente por visão esse segundo plano que a gente viu que não é conflito serializado é a segunda versão do plano por quê? porque esse ler aqui aqui de baixo ele leu um valor que foi gravado por esse cara aqui já no plano da direita esse ler aqui leu o valor original então ele não é equivalente por visão tá certo? então eu espero que vocês tenham entendido as equivalências por plano tá certo? e na próxima no próximo vídeo a gente vai falar um pouco mais sobre alguns aspectos de concorrência tá certo? e aí eu vou deixar para vocês esse exercício 3 para vocês entregarem que é para cada propriedade de ácido atomicidade consistência isolamento durabilidade descreva um problema que pode acontecer caso o SGBD não consiga garantir as propriedades do ácido tá certo? então obrigado aí ao Celso e à Patrícia essa é a página se você quiser mais vídeos e mais sobre outras coisas inclusive ou então você pode assinar o meu canal obrigado